Bom dia mais uma vez, a gente vai iniciar com a página 52, e aí essas questões aí, elas vão ter o mesmo maciocínio que a gente já vem trabalhando lá desde o Monom. Então, vocês vão fazer a página 52 e a página 53, com uma atividade de classe, certo? Por enquanto, 52 e 53. Gente, a terceira e a quarta questão é só para formar as expressões aí, certo? Leia o enunciado com atenção e veja quais são os dados que vocês vão precisar da página anterior para formar essas duas equações aí, certo? Pronto, Mariana e Eduarda. Mariana e Eduarda, Eduarda, Túlio também. Deixa eu fazer uma chamada aqui, tá? Lucas. Peraí, então eu vou fazer a chamada. Ela estava na aula agora. Eduarda também faltou. Mariana. Mariana. Saltei de merda nenhuma, viu? André está presente? Não. Não. Mariana estava na primeira aula de inglês, ela saiu agora, pô. Não existe, não existe, não existe, não existe, não existe, não existe, não existe da matemática. Bianca. Bianca, está presente? Sim. Gente, deixa eu só pegar, deixa eu só pegar uma extensão aqui, porque eu vou ficar sem matéria. É ligar, não emite, não emite, não emite, está fazendo meu tan, tan, tan. Eu aqui, eu saí. Imitando, eu faço tan, 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 tan. Está lá imitando agora? O que você está fazendo é que está imitando? Edgar. Faltou. Bom dia, sou eu. Eduardo. Eu quero que as pessoas falte, papai, ó. Eduardo, faltou? Faltou. Gabriel. Eu estou doente. Presente. Isaías. Eu. Júlia. Júlia Barbosa. Júlia Beatriz. Eu quero ver segunda-feira, se vão ficar dormindo na hora do segundo lado. Lucas. Socorro, minha filha. Eu. Marcos. Oi, tia. Oi. A senhora me colocou presente? Lucas, sim. Mas porque tem alguém que usou a minha voz. Só mais do tempo, tá? A menina acabou de acelerar. Ei, Vitor. É o Lucas. Tem. 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 Eu estou perdendo a Lu, porque eu estava com o seu ativado. Aí eu estou perdendo. Maria Clara. Maria Clara. Falta. Falta. Ela estava aqui, ela. Ela estava também, eu vi. Estava vendo Maria, mas sei das duas. Maria Luisa. Minha foi o dom. Luisa. Presente. Marvi. Eu. Mariana. Alton. Natália. Presente. Alton. Ah, falou Maria Clara. Túlio. Alton. Vitor. Padre 77. Oi. Alton. Ai. Padre, você que está com o trolo, você liga aí. Eita. Focada, família. Só gelo, mancão. Abra, pera. Eu vou colocar logo aqui as páginas no chat, que vão ser as de classe e as de casa. Assim que a gente finalizar as de classe, a gente já vai para as questões. Difração geratriz e dízima periódica, que vai ser o conteúdo assim lá. Vixe Maria. Eu estou falando esse da dízima, viu? Oi? Estou acabando da dízima. Então, pai, assim, pelas questões que eu lembro, está bem tranquilo. Se vocês tiverem atenção, são transformações simples. E aí, o máximo que a questão vai pedir, por exemplo, ele vai dar duas dízimas. Eu vou colocar alguns exemplos que eu lembro assim, para vocês terem uma noção de como é que vai estar. E aí, vai ter dízima, acho que vai ter um número além da parte periódica. Além do periódico, está falando do... aquelas que são mais complexas. Que é tipo... tem... oito... oitenta e dois, oitenta e dois, oitenta e dois, oitenta e dois... Eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou ver aqui o simulado, como é que dá para lembrar. E aí, quando a gente terminar as atividades de classe, a gente já comenta as questões, tá? Coloquei aí um cheque, as de classe e as de casa já, certo? Deixa eu só ver aqui como é que está o simulado rapidinho, que a gente já... Enquanto vocês estão fazendo aí... E aí, quem é que está o simulado? Já está o simulado Short, Prato, Prato, Prato... Jalo do Da Vinícius, Zent. E aí, já está o simulado físico, que vai no que está o simulado 립. E aí, está o simulado que vai nosşair. Ou se desenvolva o fim do minutos da divulgação, que vai ser o síuladoским, que é попроб falado. E aí, como é que tá o simulado? Oi? Como é que tá o simulado? Tá bom? Tá bem, tá bem. Tá fácil, né? Aham. Depende do ponto de vista, né? Depende de quem vê. Ah, minha filha, então não tá fácil, não. Tá? Tá difícil. Deixa eu ver aqui, me sinto. Deixa eu lembrar aqui as questões. Fala aí as questões. Sete, sete, sete. Leia que fala aí as questões, aí a gente já vai estudando. Sete, meu bem. Não é? E aí, ô? Ah, achei. Cadê? Compartilha a tela pra gente ver. Ó, duas questões. As duas primeiras, elas envolvem operações de adição e subtração com as dízimas, né? E aí, vocês vão ter que transformar, fazer as transformações e subtrair. E aí, eu comentar depois. Façam logo as atividades, depois eu comento. Pra transformar aquele negócio de nove, noventa e nove, novecentos e noventa e nove. Deixa eu ver se tem alguma mais complexa aqui. Ai, misericórdia. Tá me deixando mais nervoso. Tá me deixando mais nervoso. Se tá muito fácil, então. Se tá muito fácil, então, então, estudar. Gente, a gente faz com as atividades dessas páginas aí. Não tem muita não, porque veja. A cinquenta e dois, só tem terceiro e quarto aqui. Esse oitavo da tabela, a gente faz depois, tá? Da página cinquenta e três. Milene? Oi. No caso, a gente vai ter que fazer a página cinquenta e seis e cinquenta e nove. No caso, façam até a... Não, mas você é atendido em casa, tá? Não, então. A gente tá em casa. Façam até a cinquenta e quatro, pelo menos. Cinquenta e quatro. Ok, beleza. Mas, então, a gente tá fazendo as tarefas de casa, porque a gente tá em casa. Mas, ah, eu vou diminuir uma de casa, no caso. Ei... Ei... Mas adianta de nada, porque a gente vai fazer todo jeito em casa. Ih, gente, a cinquenta e oito, mal tem atividade, hein? Vamos fazendo aí, deixa que tu tá reclamando, pelo amor de Deus. É, diga que tá reclamando, não sou eu. Não é. Não é, tia. Atira o ponto dele, tia. Atira o ponto dele. É, vou tirar, já não tem, né? Eu nem tenho um ponto ainda, como é que vai tirar? Pois é, foi o que eu disse agora, minha. Deixa ele com menos um, aí quando ele ganhar o primeiro ponto dele, vai contar, não. Pô, isso aqui é humildade. Tira dez pontos dele, viu? Tire dez pontos dele. Gente, vão fazendo, porque senão... Desse jeito, não tem revisão pra vocês, nossa, conversa, não, viu? Vixe, Maria. Quando tiver dúvida na questão, avisem aí, tá certo? Eita, tia, a senhora ia fazer a revisão lá e nem vai poder fazer, que a senhora mostrou no seu caderno, não foi? Foi? A senhora me mostrou, se lembra que a senhora mostrou no seu caderno, as páginas que a senhora fazia as questões da revisão, nem vai poder fazer, né? Mas eu fiz, eu coloquei algumas no slide, que eu trouxe no pendrive. E aí a gente faz, a gente faz no país, porque eu já tô... Você pode falar? Hã? Não, nada a ver, Marcos. Eu já tô ficando o craque de fazer atividades no país. A gente quer fazer os números, né? Minha coordenação motora está ficando ótima. Ô, glória. Deus te ilumine, irmã. Vou pensar no teu caso, vice-clara. Pensar aqui. Ui, que isso? É pra ir, menina. Gente, acordem cedo segunda-feira, pelo amor de Deus, viu? Porque se começar o celular... Eu já acordo em cinco horas. Hã? Eu já acordo em cinco horas. Apesar que eu acho o suficiente, né? Porque vocês vão ter as três primeiras aulas pra fazer dez questões, praticamente, né? Matemática e ciências na segunda-feira. E ainda mais um texto. A gente não precisa fazer online, né? Vai. Porque a gente ainda tem a... De redação na segunda. De redação na segunda, né? Não, mas a redação a gente vai ter que fazer... Provavelmente a gente vai... Quando a gente voltar, ela vai entregar um papel pra gente escrever e depois entregar ela. Na segunda, é matemática, ciências e química. Mas da outra vez foi assim, velho. Ele entregou o papel e disse pra gente entregar a redação. Gente, a gente pergunta, menina, é texto aqui também. Gente, faça as atividades. Tirei, Clara, tirei. Tá bom. Tia, na segunda-feira. Matemática, ciências e química na terça-feira. Português, geografia... Tem química também na segunda-feira. Não sabia que ia ter química. Química não, química é pro nono ano. É, gostaria de ter química não. Química é pro nono, na verdade. Na terça, tem história e inglês. Gente, vamos lá. Na página 52, ele diz aí na primeira questão. Na terceira questão. Agora que você já conhece as expressões que indicam as medidas das distâncias de alguns trechos do percurso. Isso aí ele tá falando referente à página anterior, né? Fica mais fácil calcular a medida de seu comprimento total. Para isso, basta obter a medida do perímetro. Como é que a gente calcula o perímetro, gente, em uma figura? Olhando a altura e a largura. No caso, a gente vai somar todos os lados, né? Todas as medidas dos lados vai representar esse perímetro aí. Então, se você pegar todos os valores, cada lado aí, vai observar lá na figura da página 50. E vai somar todos os valores dela. Vai dar a expressão que vai representar o perímetro. No caso, é a mesma coisa da página 51. Vai observar a figura da página 50. Deixa eu só colocar aqui a imagem. Vai observar essa aqui, ó. Isso aqui, ó. Todas essas medidas dos lados, eu vou somar para representar o perímetro dessa figura. Lembrando que aqui, ó. O AB é 2X, né? Então, ou coloca 2X mais 5X, ou coloca só o 7. Ah, cuidado aqui, ó. Ele deu a medida inteira e deu o valor de AB com BC, certo? Cuidado aí. Então, se você vai colocar 2X mais 5X, aí vem para isso. Mais 3X, mais não sei o quanto. Somar todos, né? Para poder dar o perímetro. Soar todos, né? Então, vamos lá. E aí 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 Tá muito tranquilo, minha gente, estuda, hein, tá? Porque vocês vão acabar tendo raiva quando vir uma questão Você não souber fazer, vai dizer, poxa, eu devia ter estudado isso E aí caiu e eu não sei fazer Vou pegar a revisão de Júlia Fazer o quê? Vou pegar a revisão de Júlia, porque Júlia tá sempre Falando no caderno Mas eu vou colocar umas questões aqui já, já Pra gente ver Assim que vocês finalizaram Já fez a página toda? Ah, isso é demais, né? A gente terminou o terceiro quesito Pronto Aí na quarta ele diz assim, ó Volte à atividade anterior Então no caso vai voltar aí pra questão 3 E vai circular aqueles números, né? Aquelas medidas que vai ter os termos semelhantes Por exemplo Se você colocou 2x e 5x Vai circular os dois Por quê? Eles vão ter os termos semelhantes, né? Os x aí Mas aí também tem outros, né? Além desses 2x e 5x Se vocês observarem Vai circular 2x Mais 3x Mais 5x, não é isso? Porque todos vão ter aí o x Como termo semelhante, né? Tem algum outro que seja semelhante Na equação Repetindo Oi? Onde é que tem o 2x? 2x Tem 2x aqui, ó Eu estou esperando que não terminei Eu estou fazendo aqui Rapidão O segmento AB aqui não é 2x? Ah, tá É que a senhora tem falado duas vezes o 2x Oi? É que a senhora tem falado duas vezes o 2x É uma hora No caso vai somar O que vai ser semelhante É esse 2x aqui Esse 3x aqui E o 5 Aí você pode circular os três Aí o que é que você vai fazer? Vai observar se tem algum outro Alguma outra medida Algum outro segmento Que também vai ter um termo semelhante Tem algum outro que tenha termos semelhantes? Que é 7x No caso, você colocou 7 Vai ser só 7 e 3, né? O 7x e o 3x O meu está certo, tia? Colocou como? O 7x direto foi? Foi Aí você só circula, no caso, o 7x E vai circular o 3x No caso, eu venho aqui E se reculo O 7x, né? A letra na terceira questão ainda, viu? Eu venho aqui e circulo, né? Oi? Pô, Ana No caso, eu venho aqui na terceira questão Circular o 7x, né? Isso Vai circular o 7x É? É E vai circular o 3x também, viu? Porque todos No caso, os dois, né? Tem o x em comum Mas se você observar Você também vai ter Uma outra medida Que tem um termo semelhante Qual vai ser ela? 3x ao quadrado 3x elevado ao quadrado Aí você já faz aí um quadrado Por exemplo Vai ficar diferente, né? Aí faz um quadrado No 3x ao quadrado E faz um quadrado No x ao quadrado Porque eles também São semelhantes E aí Ainda na quarta questão Ele pede pra você Efetuar As operações No caso O que é que eu posso somar Da atividade anterior? Vai juntar aí Os termos que você tem semelhantes O que vai x O que vai x Eu posso somar tudo O que vai x ao quadrado O que vai x Então no caso aqui Ele pede pra você Circular Os termos que são semelhantes Da expressão Da terceira questão E vai efetuar a operação Por exemplo Isaia circulou 7x E circulou 3x 7 mais 3 10 Então aqui embaixo Na quarta questão Você coloca 10x Porque você já está Reduzindo Os termos que são semelhantes É o resultado É o resultado aqui O primeiro é 10x Pode Vai ficar quanto? 4x ao quadrado 4x ao quadrado Na quarta vai ficar 10x Mais 4x ao quadrado Tem mais algum que pode somar? Então vai repetir Então vai repetir qual termo Mais gente Que está faltando Para terminar a equação O 2y ao quadrado Não é isso? No caso a quarta questão Vai ficar 10x Mais 4x ao quadrado Mais 2y ao quadrado Z ao quadrado Certo? Deu para entender essa? Deu Ok E aí na quinta questão Você vai usar Esses termos da quarta Vai colocar aí Os termos De cada um do monômio No caso A gente tem 3 lá 3 monômios Vendo eles de forma individual E aí você vai colocar Cada termo Em um quadrado desse Vai separar as variáveis A parte literal E o grau Desse monômio Certo? Fórmula 1 Já fez a quinta também? A tabela e a letra B? Sim Passa a 53 Trata Não é muito bom, não é muito bom, mas não é muito bom, mas não é muito bom. Tchau, tchau. Fizeram a quinta? Sim. Passam lá 53. Oh, minha filha. O que é, tia? Oi. Oi. Como, como eu... Deixa eu ver aqui esses desafios que ele fala, porque ele não tá... Oi. Eu não estou entendendo... A sétima, né? É. Porque ele diz que é em forma de desafio, mas nem eu tô vendo o desafio, qual é? Deixa eu ver aqui. Que verdade. Gente, é só a sétima, vamos fazer junto pra vocês entenderem. E ele diz assim, veja as dicas em forma de desafios propostos pelo monitor. Leia atentamente as dicas e tentem resolvê-las, considerando que os valores foram dados em metros. Aí ele diz assim, quem percorre de A até B vai andar 20 metros. Aí ele diz, qual é o valor de X? Eu tenho como saber isso? Que questão é essa? É isso que é a minha dúvida. A sétima questão. No meu caso seria 20, né? Ele colocou aqui que seria 10. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se ele ainda vai usar o mesmo item lá da primeira questão. A até B. Também pensei nisso. Ah, entenderam? Porque vejam só. Lá na página 50, o segmento AB não é 2X? Não é? Sim. Concordam que o segmento AB é 2X? Que a gente já tinha achado. E aí, se ele diz que de AB é 20, quanto é que vai ser X? 10. 10, exatamente. Então, vocês vão colocar aí que o valor de X é 10, somente. Aí o outro ele diz assim, qual a medida da distância entre A e C passando por B? No caso, a gente sabe que AB, a gente já sabe que X é 10, né? Se AB é 20, BC vai ser quanto, gente? 7 vezes 10. Não, não pode ser 7 vezes 10, exato, porque vai ser o AC, né? Mas se for só BC, seria 5 vezes 10. Mas no caso aí, como ele vai dar o segmento todo de AC, vai ser 7 vezes 10. Então, no caso aí, vai ser 70 metros, né? Eu ia falar isso. Entenderam essa? Sim. Aí ele diz no outro. Se Y, no caso já vai ser a parte de baixo, né? Se Y é igual a 3 e Z é igual a 2, qual é a distância entre D e E? Cuidado na potência aí, viu? Porque você vai ter 2Y ao quadrado e Z ao cubo, né? Isso vai substituir Y por 3 e Z por 2 e vai calcular essa distância D e E. Deu quanto, gente, esse terceiro quadradinho? 144 metros, eu acho. 144 metros. Tia, eu estou com dúvida na letra B da página 52, na quinta questão. Na letra 52, ele pergunta assim, qual dos termos desse polinômio possui o maior grau? Se você observar na expressão, ou até na tabela mesmo, o que vai ter maior grau é o 2Y ao quadrado e Z ao cubo, concorda? E o grau dele vai ser 5. Certo. Entendeu? Entendi. E o último quadradinho lá da questão 7, ele diz, qual é a medida da distância entre A e D passando por C? No caso, a gente já tem, a gente já sabe que o AC é 70, né? Então, eu só vou calcular o trecho que está faltando de CD e depois eu vou calcular. Então, eu vou calcular o духов0. Então, eu vou calcular o trecho que está faltando de CD e depois eu vou calcular. Então, eu vou calcular. Então, eu vou calcular. Então, eu vou calcular o que é oской de 4 e é o que você está faltando. Ok. Professora. Oi? O meu deu 370. 370? Ok. É isso mesmo. Tia, qual quadradinho da sétima questão? Da sétima, Marlon já fez o último. Mas aí você tem que fazer analisando também a página 50, tá? Analisando o trapézio lá. Por exemplo, no primeiro, quando ele diz quem percorre de A até B anda a 20 metros. Só que a gente sabe que o AB ele vale 2X. Então se o percurso total é 20, o X só pode ser 10, concorda? Porque 2 vezes 10 vai dar 20. Sim, concordo. Aí você coloca X igual a 10. E a partir desse valor que você já sabe você vai descobrir os demais, os demais quadradinhos que ele vai ir. gente, essa é a questão 8, vocês deixem pra fazer depois. E como ela é mais trabalhosa, pra não perder tanto tempo, a questão 8 da página 53, que é a tabela. E aí quem já fez a sétima questão já pode ir pra página 54. O meu cálculo do terceiro quadrado, o laranja, eu tenho 72. Tu tá falando desse que ele diz que o Y é 3 e o Z é 2? Sim. Não, cuidado com a potência, porque aí vai ficar, você vai utilizar o 2Y²Z³, não é isso? Y², o Y é 3, vai ficar 2 vezes 9, e o Z que é 3, vai ficar 2³, vai ficar 2 vezes 9, vezes 8. Veja quanto é que vai dar. Ah, tá. Tem que levar as potências. O meu quadradinho rosa deu 70. Tá certo? 70. E o meu azul deu 370. E o meu azul deu 370. tenho 1. 3², E aí, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. o meu quadrado em laranja deu 5, tá certo? não é o que tem o y igual a 3 e z igual a 2 cuidado com as potências você vai pegar lá o termo ele diz lá qual é o segmento que ele quer o segmento de é 2y ao quadrado z ao cubo tem que substituir os valores vai dar um valor bem mais alto Lady, quanto é 8 vezes 8? 64 valeu vamos lá então, agora meu próximo cálculo que eu fiz do laranja deu 144 ok eu entendi o 7 eu entendi o 7 e a letra B do 5 mas isso aqui ainda não está encaixando na minha cabeça o terceiro ainda o terceiro a terceira questão do perímetro você vai só somar aqui ele pede pra você somar no caso ele quer o perímetro só que a gente já sabe que o perímetro é a soma dos lados de qualquer figura então se aqui eu tenho o valor dos lados aqui eu sei que é 2x eu vou somar 2x mais 5x mais 3x ao quadrado eu vou somar todos esses valores aqui só montando a expressão somente ah tá aí ah tá aí desculpa desculpa não é desculpa E eu não me lembro, e o seu nome é bom Oi no nono da na letra A do nono minha resposta deu 5y elevado ao cubo letra A deixa eu ver aqui letra A do nono deu quanto? 5y elevado ao cubo mais 3y elevado ao quadrado mais 8y elevado elevado a 4y quarta, exatamente gente, vamos achar daqui a pouco a gente tá voltando tá correto? Oi? tá correto? tá, tá correto vou só interromper aqui a gravação e aí vocês lançam 10 minutinhos e a gente volta, tá?